Bom, o Autoramas é uma banda que já está aí há bastante tempo e sendo sempre independente. A gente começou numa época que independente era sinônimo de amador e eu acho que o Autoramas é uma banda que ajudou a acabar com esse tipo de rótulo. A gente é profissional há muitos anos sendo uma banda independente. A primeira vez que a gente tocou fora do Brasil, a gente foi tocar no Japão e isso pra mim já foi uma coisa muito impressionante, porque pra mim, eu sempre ouvi falar que uma banda que canta em português não sai do Brasil, a não ser que faça um som que tenha uma raiz folclórica brasileira, tambores e penas na cabeça e essas coisas assim, e o Autoramas obviamente que não é assim. A gente foi tocar no Japão com uma banda chamada Guitar Wolf e o cara da banda, o Seiji, que é um gênio do rock, um samurai do rock, ele começou a perguntar pra mim, e vocês nunca tocaram, sei lá, na Argentina, no Uruguai, como é que é lá? Falei, cara, a gente nunca tocou lá. Mas por que não? É do lado? Aí eu dei aquela resposta bem boba, é porque a gente canta em português. Ele, pô bicho, português é uma das línguas mais faladas do mundo, eu canto em japonês, eu rodo o mundo inteiro, por que você é pior? Eu falei, é verdade. E aí eu comecei a buscar shows e selos, empresários, cara, outras bandas de todos os países do mundo, cara. Cara, pra mim é o barato estar tocando aqui no estúdio, com esse equipamento maravilhoso, sabe, ouvindo cada nota perfeitamente, cara, e é muito legal. É melhor que a TV esteja retomando isso também, porque a gente veio, a gente é da geração ali do final dos anos 90, eu lembro assim, eu era da Penelope, a banda que eu formei, e aí na época tinha muito programa que você podia tocar ao vivo na TV, e de repente ali no 2000 e, sei lá, 2005, a partir dali, acabou, e a gente passou, não tem mais espaço pra tocar ao vivo, realmente como é. E eu acho isso importantíssimo, então toda vez que convidam a gente pra fazer algum programa que, peraí, a gente vai poder tocar, cantar ao vivo, cara, é a verdade, é o que a banda é, é show. Então, assim, é claro que a gente vai aceitar, né, amando, né, fazer, e eu acho super importante que cada vez mais existam programas assim, né, nesse perfil. Volte de novo a acontecer isso na TV. Você pode encontrar o Autoramas no nosso site, www.autoramasrock.com.br autoramasrock.com.br Lá você tem links para todas as redes sociais do Autoramas. Você chega lá e se diverte. Missão cumprida. Esse é o novo disco do Autoramas. Também você nos encontra nele, em todas as lojas, virtuais ou não. Nossa agenda está por aí, só achar.